Eu tomei o cafezinho que ele me deu lá com... Eu acho que... Bailes. Bailes? Bom pra caralho. Só me deu um azia aqui nos tomos. Eu tô com vontade de ser de beber agora. Bem, para a Nova Iorque. De Redwood Forest. Para as waters de Gold Stream. Eu te digo... Essa terra foi criada por você e eu. machte de Greg Motors lapmada aegemida pel Washington State University. Final round de czego dos anos. Faim... Faim... Obrigado.